Olá amigos, estou de volta aqui para filmar a rodovia estadual PB085 que vem aqui do trevo, aqui do município de Pirpirituba vai até o município de Jacaraú para cá vejam que eu filmei há mais ou menos 15, de 15 a 20 dias atrás hoje já é 15 de junho de 2024 foi retirado os dois lados já do asfalto fiz aquele vídeo aéreo que vocês viram aí no vídeo anterior e agora eu vou filmar aqui para vermos como que está aqui o processo o andamento aqui das obras aqui do governo estadual então eu vou filmando aqui um pouquinho até chegar no município de Jacaraú até o final desse asfalto hoje é sábado 15 de junho de 2024 vou filmar aqui um pouquinho aqui para ver até onde é que está cortado aqui esse asfalto aqui que está no barro e o governo vai colocar um asfalto novo eram muitos buracos estava intransitável aqui essa rodovia 085 rodovia estadual PB 085 que vai do município de Pirpirituba até o município de Jacaraú aqui na Paraíba vamos lá vou filmando aqui daqui a pouco eu vou voltando aqui com com os lances aqui dos vídeos aquele vídeo pessoal que eu terminei no finalzinho da tarde foi aqui onde tem aqui aquelas máquinas do governo não está mais aqui está cortado aqui para frente vamos seguindo está chovendo bem hoje aqui sábado 15 de junho de 2024 aqui está no barro retiraram já rodei aqui uns 3 quilômetros aproximadamente desde o trevo do município de Pirpirituba rumo a sertãozinho aqui na Paraíba está cheio de lama aqui pessoal choveu essa madrugada está chuviscando já é muita lama hein rapaz vim logo no dia de chuva e aqui a frente está o asfalto aqui ó então aqui ainda não está muito perto mas também não está longe de sertãozinho ó o rapaz disse que a máquina que corta o asfalto que arranca que retira esse asfalto velho quebrou fala pessoal estou aqui no local aqui conhecido como Nica estão vendo aqui essa parte aqui essa reta aqui ó ó ó aqui é um povoado chamado Nica aqui a frente essas casas aqui ó meus amigos essa parte aqui sempre é crônico sempre é cheio de buracos mas cheio mesmo parece até um queijo suíço você tem que estar desviando o pneu de um carro cai em dois buracos não tem o que fazer aqui nessa parte vamos ver se eles conseguem melhorar isso aqui né o governo se melhorar vai ficar bacana o pessoal merece né vamos seguindo olha aqui pessoal o final aqui da Nica e aqui sempre são muitos buracos e aí está retirado aqui ó e o maquinário está aqui ó a empresa né que está contratada aí pelo pelo governo de fazer essa obra aqui da rodovia estadual PB 085 e começou a chuviscar então vou chegar ali próximo ao município de Sertãozinho para ver se já chegou lá esse corte aqui do do asfalto velho para fazer o novo olha aí mais uma parte aqui da rodovia olha lá atrás só no barro pessoal retiraram as máquinas a máquina retirou todo o asfalto velho e vão colocar o novo então vamos esperar o trabalho né de conclusão mas o rapaz ele me contou que a máquina que cortou o asfalto parece que ela quebrou então está aqui na frente aqui à frente já está o asfalto velho o asfalto antigo quando eu chegar lá eu filmo para vocês vamos seguindo pois é pessoal resolvi pegar aqui uma sombrinha aqui ó uma parada aqui de ônibus está chovendo aqui está cortado só um pedaço desse lado aqui e ali vocês estão vendo já o asfalto antigo é o asfalto velho muitos buracos muitos ali eu fui até aqui e voltei para cá ainda bem que eu estava bem pertinho aqui estou mostrando aí para vocês aí a rodovia estadual PB 085 interligam os municípios de Pirpirituba fica aqui à frente até o município de Jacaraú que fica para cá já fazendo divisa já fazendo divisa não é a divisa com Rio Grande do Norte essa rodovia aqui estadual PB 085 então o governo depois aí de muitas súplicas aí das pessoas resolveu aí aparentemente atender o pedido da população das cidades que interligam essa rodovia pessoal ela passa pelos municípios ela interliga o município de Pirpirituba passa no município de Sertãozinho duas estradas lagoa de dentro quatro e o município de Jacaraú cinco além do mais ela também dá acesso ao município de Serra da Raiz seis então são seis municípios que dependem dessa rodovia aqui interligando um ao outro por isso a importância de refazer um asfalto novo